Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Vim compartilhar mais um recurso pedagógico. Esse daqui é de alfabetização, para você trabalhar de forma lúdica, visual e sensorial. Vou apresentar para vocês, ó. O arquivo, ele vem com essas imagens, que é com figuras, com todas as letras do alfabeto. Ele também vem com alfabeto móvel, que eu recortei assim, um por um, né? Plastifiquei e colei nas tampinhas de garrafa. E tem também essa bolinha de quantidade, que eu vou explicar já já como que a gente vai usar. Então, ó, a gente pega uma figura, ou a criança, né? Você disponibiliza as figuras numa mesa, ela escolhe uma ou você oferece uma, uma figura. E aí você vai perguntar para ela, o que que é isso? Ela vai falar, né? Uma luva. Que letra começa? Aí você vai lá com o alfabetinho móvel, L. Quantas sílabas tem? Lu, vá. Duas sílabas. Então, vamos colocar a quantidade aqui. Quantas letrinhas tem a palavra luva? Lu, L com U, vá, V com A. Quantas letrinhas? Uma, duas, três, quatro. E a palavra, como se escreve? Aí você pode escrever aqui com letra cursiva. Ó o barulho. Luva. E montá-la com o alfabeto móvel. Lu, vá. Você pode começar pelo alfabeto móvel e depois ir identificando a primeira letra, quantas sílabas, quantas letras e depois a letra cursiva. Você vai usando aí a criatividade conforme a dificuldade ou sua intenção para trabalhar a alfabetização. E aí, gostaram? Se gostaram, já curta e compartilha. Beijinho, meninas! Beijinho, meninas!